Gente, e agora a gente vai falar de uma notícia muito boa, uma notícia muito importante para o esporte, que vai incentivar, vai motivar quem pratica o esporte em Três Lagoas, principalmente o atletismo. Vou deixar para o secretário de Esportes, o Antônio Realino, falar sobre essa novidade. Secretário, eu gostaria de agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os colaboradores do RCN, bom dia especial a toda a nossa população, ouvintes do RCN Notícias. É um prazer, Ana, poder estar aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira, final de semana batendo na porta, e poder trazer uma notícia dessa maravilhosa, que sem dúvida nenhuma, Ana, para mim, eu não tenho dúvida, vai ser um marco na gestão, na nossa gestão, prefeito Antônio Guerreira, onde eu tenho orgulho de fazer parte como secretário de uma pasta tão importante como a Sejuvel, que a gente vem perseguindo esse sonho há anos, desde o início da minha vida pública, como vários mandados de vereador, a gente sempre cobrando, sempre questionando. E os professores ali do atletismo, ontem, nesse anúncio do projeto, que falta ajustar alguns detalhes, que a gente chamou os professores para discutir junto com o prefeito, com o secretário de infraestrutura Adriano, a felicidade de poder estar aqui hoje anunciando uma reforma geral no estádio da Aden, com uma pista que é o sonho de todos os desportistas do nosso município, não é só o atletismo, é uma reforma geral com uma pista de atletismo oficial emborrachada. Isso significa que nós vamos poder trazer competições de nível nacional e internacional, Ana Patrícia Lagoas. São poucos municípios que têm esse privilégio de ter uma gestão que realmente se preocupa com o esporte do seu município. Principalmente, depois da gente estar saindo de um período crítico, tivemos várias vidas ceifadas em relação à pandemia. E agora é um presente realmente antecipado de Natal que a administração vai dar para a população de Três Lagoas. Pois é, né, Realina? A gente sabe que Três Lagoas é um celeiro de atletas, tem aí o Zequinha Barbosa, que é de Três Lagoas, conhecido mundialmente, e tantos outros atletas que já passaram aqui por Três Lagoas, que saíram daqui, e constantemente a gente tem divulgado atletas aí do professor Reinaldo, as alunas ali participando de competições e trazendo troféus, medalhas para Três Lagoas. Isso é muito importante, né? Porque mesmo sem infraestrutura, porque a gente sabe como está a situação ali do estádio da Aden, e não é uma pista para o atletismo, e mesmo assim essa meninada, né, exatamente. Então é maravilhoso isso, né? E dizer aos nossos ouvintes que ali a gente vai ter a sede, né, nós estamos ali incorporando nesse projeto a sede administrativa da Seu Juvel vai ser ali no estado da Aden, nós vamos ter uma sala de academia para poder fortalecer a musculação dos atletas, vamos ter ali um refeitório, né, para dar lanche para as crianças do projeto, enfim, é show de bola, Ana, até porque o prefeito já anunciou agora, já deu ordem de serviço para fazer ali a abertura daquela avenida Custódia Andris, vai ser um avenida, um projeto muito bonito, com iluminação de LED, e não poderia ficar na situação que está, vai tirar aqueles muros, vai ficar aberto com alambrado para ter visibilidade da pista, do campo de futebol, enfim, é uma obra importante que, sem dúvida nenhuma, como eu disse para o prefeito, vai ficar marcado, né, a gestão, né, Anjo Guerrero vai ficar marcada na história de Trelagoso em relação ao atletismo, ao esporte, por uma obra tão importante, né, da envergadura que é essa reforma da Aden. E além do, é o zelo que a gente tem, né, o carinho, né, Ana, porque ali é a Aden, né, a Associação Noroeste, Desportiva Noroeste. Então, tem uma história ali, ali começou a vida de Trelagoso, ferroviário, todos ali, eu joguei, eu tinha 8 anos, 10 anos de idade, eu joguei futebol ali no estado da Noroeste, o nosso saudoso treinador TT, enfim, é muito, é gratificante eu poder hoje estar ocupando uma pasta importante como secretário e estar realizando, né, esse sonho, que não é só meu, é o sonho de toda a população de Trelagoso. Sem sombra de dúvidas, e vai possibilitar que mais alunos, né, participem, porque mesmo com aquela situação, é o que eu disse, do estádio, ainda tem tantos jovens ali participando, competindo, e tendo um espaço, um centro de treinamento bonito, adequado, preparado, sem sombra de dúvidas, isso vai contribuir para atrair mais alunos participando. Sem contar que é um patrimônio, o estádio da Aden precisa ser preservado, recuperado. Tem uma previsão, secretário, para quando esse projeto começa, e qual é o valor desse projeto? E agora é com o prefeito, né, e o secretário de infraestrutura, Adriano, eu acredito que até junho, né, pelo menos nós que conversamos ontem lá na reunião, até junho deve apresentar o projeto pronto na executiva, e aí é questão do prefeito ver a questão de canalizar esse recurso e anunciar, no caso aí, já a ordem de serviço para a execução da aula. Mas o prefeito, ele tem uma vantagem, né, ele, assim, ele estuda muito, ele analisa muito, e tudo, toda a administração, o Anjo Guerreiro, todas as secretarias, a gente faz as coisas tudo de forma planejada. Então, você pode ver, o prefeito anunciou, por exemplo, vou citar um exemplo da feira livre lá. Quando ele anunciou, eu fui a Brasília com ele, na época eu estava na Câmara Municipal, era líder dele na Câmara, a gente foi a Brasília, teve uma reunião com o ex-ministro Marum, o pessoal do governo, senadores, e disseram, um vai dar não sei quanto de recurso e tal, acabou não vindo todo recurso, o prefeito, não, já anunciei, nós vamos fazer, nem que seja com fonte zero, pode dar a ordem de serviço, vamos fazer a obra. E hoje a obra está pronta, e agora ainda vai acabar os detalhezinhos de estacionamento, de pavimento ali, na parte externa da feira. Então, essa é a vantagem da gestão Anjo Guerreiro, a gente vai concluir, sem dúvida nenhuma, essa obra, independente de onde vai vir o recurso, então, isso é importante dizer à população, a gestão Anjo Guerreiro, ela tem início, meio e fim, então, não vai ter obra inacabada, não vai ter obra anunciada, com ilusão, vendendo expectativa, criando expectativa e não concluir. Então, eu fico muito feliz de poder estar a frente dessa pasta, e também aproveitando aqui, né, o Nino, o Cacilda também já está pronto o projeto, a gente só está discutindo a questão da energia lá, com placa solar, né, e aquele gerador de calor, é onde o prefeito já também, em breve, estará dando a ordem de serviço de uma piscina semiolímpica e duas piscinas de biribol. Nunca tivemos uma competição oficial de biribol, a não ser agora na nossa gestão, né, como secretário da Sejuvel, fizemos um campeonato aqui de biribol, e é um pedido também desses atletas. Então, essa piscina também é uma conquista, que nós temos mais de 400 inscritos para hidroginástica, para natação, uma forma de incentivar as crianças a aprenderem a nadar. A gente mora numa cidade onde é rica em água, tem praias, rios, lagos, enfim. Então, assim, a gente está avançando, mais de 400 atletas do nosso município já viajaram, né, nesse período que eu assumi a secretaria, a gente dando todo o suporte, uns com transporte, alimentação, hospedagem. A Aninha, recentemente, de atletismo, a gente falou do atletismo, foi para Aracaju disputar, recebeu medalha de bronze, ficou entre as três melhores do Brasil. Olha a pontuação aí, como você disse, treinando numa pista daquela que não é adequada. Então, isso mostra o empenho, o resultado está aí. Quando a gente vê, realmente, o comprometimento das pessoas, eu quero agradecer aqui todos os professores da Sejuvel, todos os nossos servidores do administrativo, que vêm, realmente, desdobrando. Ô, secretário, inclusive, na sessão desta semana, da Câmara de Vereadores, a área do esporte foi bastante criticada, e principalmente para a oposição, dizendo que, ah, não está tendo investimentos no esporte. O senhor concorda com isso ou não? É do orçamento nosso, né? Eu não concordo. Eu acho que tem todo o direito. A crítica, ela, desde que seja construtiva, e não politicagem, eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, ela é essa lutar. Ela é importante. Todo servidor, toda pessoa que ocupa um cargo público, quer seja comissionado ou eletivo, ele está sujeito a críticas. É importante. Mas eu prefiro mais a sugestão. Eu acho importante as pessoas da sugestão ajudar. Agora, às vezes, falar por falar. É preciso ter dados. Por exemplo, quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos um orçamento pífio, né? Era 3 milhões e poucos mil reais. Hoje, nós subimos para 8 milhões de orçamento. E vai ter muita coisa boa, viu, mano? Eu não sou de botar os carros diante dos bois, mas o prefeito, em breve, eu acredito que vai estar anunciando mais projetos que a Serjuvel está encampada em realmente fazer o melhor para o esporte. Graças ao trabalho que a gente vem realizando. Como eu disse, as viagens, os times hoje, nós temos desde a escolinha de futebol até a melhor idade. Você vê, nós sediamos os jogos escolares da juventude. Mais de 600 atletas vieram de fora com a infraestrutura que nós oferecemos. A gente teve que ir na correria organizar as coisas em relação à pandemia que estava paralisada. Organizamos estádios, organizamos as quadras para poder receber esse pessoal a melhor idade. Nós compramos mais de 1 milhão e 200 mil reais de materiais esportivos. Isso inclui desde uniforme, bola, todos os equipamentos para poder facilitar a prática do esporte do nosso município. Coisa que antes a gente não via. Então, o prefeito pediu para mim o quê? Eu agradeço a confiança que ele depositou na nossa pessoa. Ele pediu, eu quero fazer que você faça a diferença à frente dessa pasta. Porque você sabe, Ana, não quero criticar outros gestores. Cada um tem uma gestão da forma que ele tem a competência e da forma que ele acha que tem que administrar. Mas tem muito campo para o esporte. A gente precisa buscar parceria. Eu fui recentemente a Campo Grande. A gente vai estar anunciando, conseguimos um recurso já para fazer mais obras em Tralagoas. Em breve o prefeito vai estar anunciando. Então é isso. A gente usa o trânsito que a gente tem político e a competência acima de tudo, porque precisa ter gestão. Essa conversa, mas tem que ser da área. Ah, mas tem que ser não sei o quê. Tem que ser doutor. Você precisa ter gestão. E eu, graças a Deus, na minha vida, tanto particular como na minha vida privada quanto na pública, a gente procura fazer o melhor. Então eu agradeço ao oportunidade do prefeito de estar dando condições para que a gente faça a diferença. Agora precisa ter gestão. Eu chego, apresento, prefeito, o projeto é esse. Se ele olha, analisa, não, faz, não, aguarda. Então as coisas estão acontecendo. E tem muito mais para vir a acontecer. Todos os segmentos. Não é só, igual eu falo, é só futebol. Não. Futebol também, que merece todo o respeito, como o atletismo merece. Nós temos o maior investimento que vai ter no esporte e vai ser esse da pista de atletismo, essa reforma. E praticamente a construção, não é nem reforma. Então, nós estamos avançando muito e eu acho assim, todos que quiserem somar e vir para dar sugestão, eu atendo a todos. Nós tínhamos um campeonato agora, deu quase mil pessoas no estado do madrugadão, abertura do torneio início do campeonato Amador e Varziano. Teve lá alguns vereadores, teve a população. E eu gosto, toda semana, três vezes por semana eu jogo futebol. Eu gosto disso. É o amante do esporte, né? A gente faz aquilo que gosta. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu treinava no time do Dori, no oratório, com oito anos de idade. Então, a gente gosta do esporte. Então, eu fico muito feliz de poder hoje estar aqui anunciando essa obra emblemática de fundamental importância para o esporte do nosso município e pode ter certeza que muito mais virá pela frente. Pois é, estão me perguntando aqui, secretário, se a arquibancada também será reformada do Estádio da Águia? Não só reformada, não sei quem perguntou aí, mas eu quero dizer para você e ouvinte, não só reformada, como nós vamos fazer três arquibancadas, uma ampliável. Vai ser desde onde já existe aquela arquibancada hoje de alvenaria, de cimento, até no final ali, chegando ali no salmão. Então, vai manter atual, vai reformar e ampliar. Que bacana, até porque aquela é histórica também, né? É histórica. A gente vai procurar preservar tudo aquilo, a identidade da Águia vai promerecer, só que de forma moderna e uma pista oficial, como eu disse, e a gente está torcendo aí para que a gente possa, quando for inaugurada, trazer nomes de alívio internacional para poder participar. Isso é importante, a gente sabe, por exemplo, o Zequinha Barbosa, né? Tanto que ele cobrou, né? Tanto que pediu, solicitou. Isso é importante, né? Porque o Zequinha, nacionalmente, é uma pessoa muito reconhecida. E saiu aqui de Três Lagoas, né? O Roberto Oliveira, por exemplo, ele diz, olha, finalmente despertaram que o esporte e a educação é a base para as crianças saírem das ruas e ter nos finais de semana um entretenimento para distrair. Parabéns ao Roberto Oliveira, que mandou esse recadinho para a gente. O Mário Ferreira de Medeiros, ele diz, bom dia. E aí, equipe de futebol de campo, né? Para representar Três Lagoas no Estado, está perguntando. É, nós temos, né? Aí, sub-15, 17, 19, que a gente está preparando, inclusive de futsal e de futebol de campo. Quando tem, não é muitas equipes que podem participar, né? Uma por modalidade, mas a gente tem dado todo o incentivo. É, agora, as pessoas precisam entender que, às vezes, quando se fala de futebol profissional, eu gostaria, Ana, de ter um time profissional de torço para isso. A gente tem um projeto já. Mas é preciso muita coisa. Não se pode se pegar dinheiro, recurso público e investir na equipe profissional, assim. Da forma com que alguns, que às vezes são desinformados, e ficam falando, ah, mas o Tralagô tinha que ter, não precisa procurar saber. A gente teve problema já. Nós tivemos aqui, inclusive eu era presidente da Câmara na época, nós tínhamos um time aqui profissional. Ah, você viu o problema que deu o Ministério Público, que é recurso público de um centavo. Há um ou dez milhões quando você aplica em alguma coisa, quando você investe em alguma coisa, você tem que prestar conta. Então, houve esse problema. Agora, precisa ter uma discussão a respeito disso, precisa apresentar um projeto, entendeu, detalhado. Precisa ter autorização legislativa para poder, a Prefeitura, dar recurso para o futebol profissional. Mas a nossa função essencial da Sejuvel é a gente fomentar o esporte de base. É pegar como a gente, o professor general está fazendo com a Ana, Laura, pega ela menina com 10, 12 anos de idade, hoje já é medalha de bronze a nível nacional. E outros e outros que a gente tem aqui, jogador profissional que hoje joga em grandes equipes a nível nacional, que também saiu da base, das escolinhas, do incentivo. E a gente em breve, recebendo esse material, a gente vai estar fomentando ainda mais a escolinha de base nos bairros aí, fazendo, não é só a escolinha também de base, é o varziano, como a gente estartou agora, é o veterano. E com a novidade, né Ana, até as crianças que vão disputar os campeonatos agora, de sub 11, 13, 15, 17, 19, vai ter premiação em dinheiro. E isso é um projeto de autoria do executivo onde a gente fez, junto com os professores da Sejuvel, apresentei o prefeito, o prefeito disse, ok, maravilha, é bom ter um incentivo além de troféu e medalha, mandamos para a Câmara, a Câmara autorizou e hoje é uma realidade. Então todas as competições oficiais da Sejuvel tem premiação em dinheiro. Bacana, vereador, já não dá mais tempo para nada, já são 8 e 1 por conta do CBN que vem aí, CBN Campo Grande, né? Mas a gente, numa próxima ocasião, vai falar um pouco mais sobre esporte, que é muito importante. Eu quero deixar registrado aqui também o recadinho do Antônio, Toninho Ramos do São Carlos. Ele diz, olha, fala para o secretário manter também limpo aquela quadra de areia lá da Lagoa, né? É para o pessoal que usa bastante lá, está dado o recadinho. Obrigada, secretário. Na próxima ocasião, a gente fala mais de esporte. Tem mais aqui, né? Tem um jornal aqui, grande aqui, de tantas coisas que a gente realizou, mas em outra oportunidade a gente vai falar. E só respondendo o Toninho ali, ali nós vamos mudar aquela quadra, a intenção nossa é fazer isso, é preciso de uma licença, né? Ali do meio ambiente, mas ali por causa das pombas, né? E não tem como você cortar árvore ali e tirar as pombas dali. Elas às vezes cagam ali, então não é que está suja, é por causa dos cocôs da pomba, a gente constantemente está limpando, mas enfim, é muito trabalho, uma dedicação. Um bom dia a você, a todos os ouvintes do ISN.